Os vencedores da primeira edição do Prémio Sustentabilidade Ambiental foram galardoados na noite de terça-feira em Luanda. Nesta edição foram premiados os vencedores nas categorias Sociedade Civil, Agronegócio, Mídia Sustentável, Start-up Sustentável e Responsabilidade Social Ambiental. O ato criado por iniciativa das empresas Semente Viva e Lespe Ambiente premiou ainda para a categoria Mídia Sustentável, a empresa Organização para o Desenvolvimento das Comunidades Rurais. Na categoria de Start-up Sustentável foi premiada a empresa Naris Rec, Resíduos Eletrónicos e categoria Sustentabilidade Ambiental Agrária, foi para a empresa Jardim do Ioba. Enquanto a responsabilidade social ambiental coube a empresa Cora Angola. Na ocasião, o diretor-geral da empresa Semente Viva Pinto Fiel referiu que o objetivo principal é tornar o Prémio numa referência nacional para todas as instituições que promovem de forma regular a sustentabilidade ambiental. É que se a gente assumir a visão da sustentabilidade como uma responsabilidade de todos, cada um no seu setor e cada organização olhar isto como valor, nós temos esperança que teremos um ambiente melhor para todos nós. Por sua vez, o diretor-executivo da Fundação Kisama explicou que é importante celebrar as vitórias das organizações, bem como das pessoas que trabalham na defesa do ambiente em Angola. Um conjunto de pessoas que têm feito essa batalha e que transformam Angola, não só do ponto de vista do ambiente, mas também da geração de emprego e da formação do capital humano. Olhando para as categorias, vem demonstrar que as questões ambientais não são só apenas o ambiente. As questões da sociedade, as questões da economia, as questões do direito. Portanto, a temática ambiental é uma temática transversal. O Prémio Angolano de Sustentabilidade Ambiental apresentado inclui várias categorias com realce para as destinadas à sociedade civil, ao agronegócio, à mídia sustentável, às telecomunicações, a banca e seguros, assim como o setor mineiro e ambiental.